A SEMA recebe cerca de 200 ligações toda noite reclamando de barulho. A atendente anota os dados, o endereço e os fiscais vão atrás para averiguar. São 13 equipes de plantão a noite inteira, principalmente no fim de semana. Se eles encontrarem irregularidades, pode ter multa e apreensão. Quando a gente fica no estabelecimento, a gente já faz a medição, saber se está dentro ou fora do volume. Se tiver em excesso, a gente orienta e conforme a situação, às vezes até a apreensão do equipamento. Os vizinhos não podem ser incomodados. A questão de horário até as 10 horas da noite, isso não justifica a legislação. A legislação fala que desde que não haja perturbação, o sossego público não tem dia, não tem hora. Além de averiguar as denúncias, o pessoal também se junta a outros órgãos da Prefeitura de Aparecida e a Polícia Militar para poder fazer uma fiscalização conjunta. Eles têm encontrado muitos problemas. Nessas operações, nós encontramos regularmente foragidos da Justiça, pessoas portando armas de fogo, pessoas com diversas passagens e algumas delas com reção judicial, tornozeleira eletrônica, que não deveriam frequentar este estabelecimento e o mais comum, usuários de droga. Pequenas quantidades, maconha e outras drogas e as pessoas utilizando dentro desses locais. Nesse bar, o trabalho foi preventivo. A PM não encontrou nenhuma irregularidade. Mas essas operações costumam ter desfechos diferentes. Essa boate na região dos motéis não tinha nenhum documento. Ela foi vistoriada pelo pessoal da regulação urbana, da SEMA e da vigilância sanitária. E o resultado? Nenhum alvará de funcionamento. Nada permitindo que ela estivesse aberta. Eles interditaram o lugar. Todo estabelecimento deve estar com toda a documentação. Essa é uma ação conjunta com todos os órgãos fiscalizatórios, a SEMA, posturas. Então, ele não tinha nenhum documento que comprovasse que o estabelecimento estava regular. Agora, se o problema é barulho, você pode denunciar pelo telefone 3545 6024 ou então pelo WhatsApp 62 98459 1661. A multa para quem desobedece a lei faz pensar umas mil vezes antes de desrespeitar de novo. Essa multa varia entre R$ 500 a R$ 10 milhões. Então, depende da situação de cada caso. Essa multa é estipulada no ato da fiscalização.